Tava, tava, tava paradinho, mas tô de volta, hein É o Colômbia da CS Anota o nome, não esquece Quem que não sabe, hein? O mais brabo de Recife Fica louca quando eu passo, sabe que eu sou posturado Vou te mostrar como eu faço Quando fala que eu sou fraco Agora fica ligada, tô chegando, só cachorra Eu vou te botar de quarto e vou botar minha Agora não vem com papinho de amor, não, bebê Aqui é só uma transa, então, então, não Se apaixona É melhor tu ficar ligada, tô chegando, não irá É melhor tu ficar ligada, vai Aquece essa buzita, que lava a leitada 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 Aquece essa buzita, que porra é isso? Esse negócio parado, volta essa batida Aquece essa buzita, que lava a leitada Aquece essa buzita, que lava a leitada Aquece essa buzita Aquece essa buzita, que lava a leitada Aquece essa buzita, que lava a leitada Fica louca quando eu passo Sabe que eu sou posturado Vou te mostrar como eu faço Quando fala que eu sou fraco Agora fica ligada Tô chegando sua cachorra Eu vou te botar de quarto E vou botar minha Agora não vem com papinho de amor não Bebê, aqui é só uma transa Então, então não Se apaixona É melhor tu ficar ligada Tô chegando na miraia É melhor tu ficar ligada Vai, aquece essa buceta Que lava a leitada 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 Aquece essa buceta Oxe, Rick, que porra é isso? Esse negócio parado Volta essa batida aí Aquece essa buceta Que lava a leitada Aquece essa buceta Que lava a leitada Aquece essa buceta Que lava a leitada Que lava a leitada Aquece essa buceta Legenda por Sônia Ruberti